Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o combate, o duelo das contas digitais. Chegou a hora do Banco C6 contra o Banco Inter. Qual leva a vantagem? C6 Bank, novo banco digital. Banco Inter, o maior banco digital do Brasil. Qual dos dois? Leva este duelo e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, no duelo vamos começar então com as variantes dos cartões de crédito. O Banco C6 trabalha com o cartão estándar, esse daqui, internacional. Ele tem aí todos os benefícios da Mastercard, só pela Mastercard que eles trabalham por enquanto. Então o Standard e o Carbon Mastercard Black. Tem essas duas variantes, os dois cartões então pela Mastercard. O Banco Inter trabalha com o cartão variante Gold, Mastercard, Platinum e também Mastercard Black. Neste ponto o Banco Inter leva vantagem, pois ele tem três tipos de variantes de cartões. Gold, Platinum e Black superior ao Standard e Black do C6. Então o Banco Inter ganha neste ponto. Para ter o cartão Standard é a porta inicial do C6. Como também pode acontecer de você ter a opção de escolher o Black, não exigindo investimento para poder ter o Mastercard Black. No Inter você precisa ter 250 mil de investimentos para conseguir o Mastercard Black. No C6 não tem esta necessidade. Neste ponto o C6 ganha do Banco Inter. Investimentos para ficar livre da anuidade. Se você investir no C6 150 mil reais em um fundo renda fixa, você terá então a isenção total da anuidade do Black C6. No Banco Inter você tem que investir 250 mil reais para conseguir o cartão. A anuidade fica livre para sempre. Então usando essa metodologia, se eu tenho que colocar 150 mil reais no Carbon do C6 e 250 mil para conseguir o Black do Inter, o C6 ganha do Inter também. Programa de pontos. O C6 tem o átomo, que é o programa de pontos do C6 Bank. 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto. No Banco Inter não tem programa de pontos, portanto o C6 ganha do Banco Inter. Continuando ainda nessa linha de produtos, o C6 tem a tag C6, onde desconta diretamente da sua conta corrente nos pedágios do Brasil. O Inter vai lançar ainda, está preparando para ser lançado, mas neste ponto o C6 saiu na frente, ganha do Banco Inter. O C6 Bank tem por enquanto apenas renda fixa, CDBs, no seu aplicativo. O Banco Inter já tem vastos produtos de investimentos, como Previdência, Poupança, CDBs, LCI, LCA, Dibentures, Home Broker. O C6 não tem. Neste ponto o Inter ganha 6, 7, 8 vezes que o C6 em investimentos. O C6 Bank você pode fazer pagamento de contas no Banco Inter também. O C6 por enquanto não tem seguros. O Banco Inter tem vários seguros, o Banco Inter ganha também. No C6 você pode ter depósito por boleto, via chat. No Banco Inter você pode fazer depósito por boleto mais fácil, direto para o aplicativo. O Banco Inter ganha do C6. No C6 você pode fazer portabilidade de salário. No Banco Inter você pode fazer portabilidade de salário também. No C6 a portabilidade por enquanto é via chat. No Inter você faz direto no aplicativo. Os dois bancos são válidos, porém o Inter tem maior facilidade. Limite na conta. Limite na conta, vocês veem que vai lançar agora. É como se fosse um cheque especial na conta. O Inter não tem também. Mas o C6 já anunciou que vai lançar. Então ponto positivo para o C6 que já está marcado no site em breve. O Banco Inter não tem essa opção ainda. Ponto positivo para o C6, porém como não tem ainda nenhum dos dois, então empatam. Mas lembrando que o C6 já anunciou que está lançando. Saque nos caixas 24 horas, o C6 não cobra nada, o Banco Inter também não cobra. Transferências ilimitadas no C6 e no Banco Inter também. Depósito via cheque, por imagem. O C6 não tem, o Banco Inter tem. O Banco Inter ganha. Transferências de qualquer banco para qualquer banco. Os dois têm a opção, tá bom? O C6 bem que lançou a sua máquina de cartão própria, C6 Pay. O Banco Inter não tem uma máquina própria. A dele é em parceria com a BIM. É muito difícil de ter essa maquininha em parceria com o Banco Inter. O Banco Inter lançando no próprio aplicativo uma maquininha de cartão própria no celular. Por enquanto não tem. Neste caso, o C6 ganha do Banco Inter. O C6 tem agora a opção de cartões coloridos. Você pode personalizar o cartão. O Banco Inter não tem. Neste caso, o C6 ganha também. Gente, o aplicativo do Inter é muito mais completo que o do Banco C6 neste momento. O C6 você está vendo na tela do vídeo. Você só tem a opção aí. Ver extrato, cartão, transferir, pagar, investir e chat. Só isso, por enquanto, no aplicativo do C6, tá bom? Gente, no aplicativo do Banco Inter você está vendo aí a opção de investimentos pay, financiamento imobiliário, seguros, crédito, cartão, solicitar limite no cartão no próprio aplicativo, recarga de celular, interpeg, portabilidade de salário, consórcio, convidar amigos, depósito por cheque, depósito por boleto, câmbio, gift card, shopping, estacionamento, atualizar os seus dados pelo aplicativo. O Banco Inter tem muito mais opções no seu aplicativo, como também no seu site. Então o Banco Inter ganha de lavada neste momento contra o Banco C6 Bank, que acabou de chegar. No entanto, o C6 Bank promete trazer bastante produtos. Está chegando aí novidades como cheque especial, crédito pessoal, vindo muitas coisas legais no C6 Bank, que pode ficar aí entre segundo e terceiro lugar dos grandes bancos digitais. Isso promete, tá bom? Então, portanto, vamos aguardar as novidades que vêm por aí dos dois bancos. Não para nenhum minuto, né? Os dois bancos sempre se mexendo aí. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse duelo das contas digitais. O Banco Inter ganhou mais uma. O Banco Inter está em primeiro lugar entre o maior banco digital do país, hein? Em todo sentido. Vocês podem ver aí que em câmbio, enviar para o exterior, receber do exterior, o Banco Inter não para. Está sempre inovando, não é verdade? Recentemente lançou agora estacionamento e shopping. Já fizemos os vídeos. Os vídeos estão bombando aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro duelo das contas digitais. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para as cidades. Brasília, Distrito Federal. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de BH, Belo Horizonte, terra do Banco Inter. Um grande abraço para todos vocês. Capital, São Paulo. Um grande abraço para todos vocês. Terra do C6 Bank. O pessoal aí de Apucarana, interior do Paraná. O pessoal de Londrina, Paraná também. O pessoal de Maringá, ligados aqui no canal no Paraná. O pessoal de Pernambuco, a galera de Belém, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.